1, 2, 3, funk! espero que vocês gostem dessa receitinha e se vocês gostarem não esqueça de deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do vídeo e também para a divulgação do canal e se essa é a sua primeira vez aqui no canal já te convido a se inscrever ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos e os ingredientes que eu vou utilizar para poder fazer a primeira parte da receitinha vai ser um sachezinho assim ó de gelatina incolor, um creme de leite, um leite condensado, meia xícara de leite em pó e uma xícara de leite o primeiro passo eu vou dissolver essa gelatina e eu vou colocar meia xícara de água vou deixar a água esquentar um pouquinho a água já ferveu e agora eu vou colocar a gelatina e vou deixar aqui ó dissolver aí eu já posso desligar o fogo e vou mexer só para dissolver tudinho aí aqui ó já desmanchou toda a gelatina e vamos para o próximo passo com uma gelatina já dissolvida deixei aqui ó na panelinha e agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado vou colocar toda a caixinha coloquei a latinha de leite condensado e agora eu vou colocar meia xícara de leite em pó vou mexer bem para poder misturar aqui ó já está bem misturado e agora vou colocar a caixinha do creme de leite coloquei toda a caixinha ó e também uma xícara de leite já vou colocar também ó mexer um pouquinho aqui né vou mexer para poder misturar todos esses ingredientes e agora eu vou colocar a gelatina em color ó e já misturei bem os ingredientes está aqui ó mexer bem para ficar bem misturadinho né aí agora vou colocar a gelatina de leite condensado e já misturei bem para ficar bem misturadinho né Agora eu vou utilizar uma forma assim de fazer pudim e eu vou colocar um pouquinho de óleo para poder untar ela e vou pegar um papel assim, vou passar em volta. Esse processo de untar aqui é muito importante para que não grude na hora que for desenformar o pudim, tá bem untado aqui, aí eu vou pegar essa misturinha que a gente fez e vou despejar aqui na forma e vou levar na geladeira por aproximadamente uns 40 minutos, 1 hora, até ficar bem firminho a consistência para poder continuar com o próximo passo, que é a parte do chocolate, então eu vou deixar ali na geladeira e depois eu volto. E para a próxima parte da receita eu vou utilizar 2 xícaras de leite, aqui eu coloquei no copo medidor, 2 xícaras certinho, 1 xícara de chocolate em pó, 1 gelatina incolor e 1 leite condensado. Aqui agora eu vou fazer o mesmo processo com a gelatina, que é dissolver na água né, com meio copo de água, dissolver na água quente e já eu volto com os próximos processos da receita. A próxima parte da receita eu vou bater no liquidificador e eu vou colocar aqui ó, 2 xícaras de leite, vou colocar também uma caixinha de leite condensado. E agora ó, vou colocar 1 xícara de chocolate em pó, e agora ó, vou colocar 1 xícara de chocolate em pó, e vou colocar também ó, aqui nessa vasilha tem a gelatina incolor que eu já derreti. E agora eu vou bater por uns 30 segundos no liquidificador e já eu volto para mostrar para vocês o passo a passo na vasilha lá né, que vai formar o pudim. Agora ó, já misturei bem a misturinha né, que vai o chocolate, e agora ó, já peguei a parte do pudim que já está bem durinho e gelado né, e agora eu vou passar a faca nele assim ó, para ele poder desgrudar da beirada, passar com bastante cuidado, aqui também ó, para poder entrar a parte do pudim que fica o chocolate né. E agora ó, vou colocar a parte que é do chocolate ó, e aí aqui ó, vou passando a faquinha na lateral para poder entrar. Coloco o restante, vou despejando com bastante cuidado porque quando bate no liquidificador ele cria uma espuminha né. E agora eu vou colocar na geladeira novamente, e vou deixar mais uns 40 minutos até ficar bem durinho, para poder dar o ponto de desenformar e mostrar para vocês como que ficou. E agora eu vou virar aqui no prato. E o pudim ficou pronto e ficou assim ó. Agora eu vou partir para vocês verem como que fica por dentro. ele fica branco e chocolate ó, e fica assim ó, e fica assim ó, se vocês quiserem vocês podem deixar até um pouco mais na geladeira, para ficar mais durinho. Ó, vou colocar um pedaço aqui. E olha como que fica por dentro, ele fica branco e chocolate ó, e fica uma delícia. Então meus amores, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo e também para a divulgação do canal. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E um beijo, fiquem todos com Deus. E um beijo, fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus! Fiquem todos!